Fala galera, tudo bom? Bom, nessa época de quarentena que a gente tem que ficar em casa, é importante para poder botar a matéria em dia, poder arrumar as coisas da casa, mas também a gente tem que pensar um pouco no lazer também, né? A gente tem que ter alguma atividade. Então eu pedi para os meus alunos indicarem algum vídeo, algum filme, para a gente assistir agora esse final de semana, já que hoje é sexta-feira, né? E para poder passar o tempo, beleza? Então vamos às dicas. Oi gente, meu nome é Mariana Cris e a minha dica de hoje é O Limite da Traição. Ele é um filme que é um drama um pouco misturado com suspense, é dirigido por Tyler Perry e está disponível na Netflix. Fala galera, meu nome é Luisa Lopes, minha dica de hoje é o filme Até o Último Homem, que é um drama misturado com ficção histórica. É um filme dirigido pelo Mel Gibson e ele está disponível na Netflix, então assiste lá. Oi pessoal, meu nome é Tainá Yunis e a minha dica de filme vai para o Despertar de Mote, que é uma comédia suíça e foi um dos coeditados à disputa do Oscar de melhor filme estrangeiro. Ele está disponível na Netflix e eu espero que vocês gostem. E a minha dica é o filme View from a Blue Moon, que conta um pouco da história do surfista John John Florence. Esse filme está disponível de graça no YouTube. Assiste lá.